Hoje eu tô aqui pra falar que se eu chegar a 500, senão que é muito pouco, se eu chegar a 100 mil inscritos eu vou fazer uma festa, eu prometo, 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 eu vou deixar até meu número no YouTube como eu tô prometendo, fazer uma festa e vou convidar todos vocês que se inscreverem no meu canal, todos vocês mesmo, vai ser aquela festa, ok? Eu espero que vocês colaborem e se inscrevam no meu canal. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.